E na favela tem felicidade Mesmo na dificuldade Eu vou buscar o amor de verdade Mesmo na simplicidade E na favela tem felicidade Mesmo na dificuldade Eu vou buscar o amor de verdade Mesmo na simplicidade E logo pela manhã Um abraço seu, um sorriso seu Escutando o Djavan O amor venceu, o amor venceu Lembra nós nem pivetão na rua Sua mãe sempre dizia que eu era o favelado Mas sabe, essa verdade não é só sua Porque o meu único corre era te ter do meu lado Minha nega, eu te amo de verdade Tô contigo em meio à dificuldade Você é o meu foco, eu tenho fé Você é o meu foco, eu tenho fé E na favela, minha cinderela E na favela tem felicidade Mesmo na dificuldade Eu vou buscar o amor de verdade Mesmo na simplicidade E na favela tem felicidade Mesmo na dificuldade Eu vou buscar o amor de verdade Mesmo na simplicidade E logo pela manhã Um abraço seu, um sorriso seu Escutando o Djavan O amor venceu, o amor venceu Lembra nós nem pivetão na rua Sua mãe sempre dizia que eu era o favelado Mas sabe, essa verdade não é só sua Porque o meu único corre era te ter do meu lado Minha nega, eu te amo de verdade Tô contigo em meio à dificuldade Você é o meu foco, eu tenho fé Você é o meu foco, eu tenho fé E na favela tem felicidade Mesmo na dificuldade Eu vou buscar o amor de verdade Mesmo na simplicidade E na favela tem felicidade Mesmo na dificuldade Eu vou buscar o amor de verdade Mesmo na simplicidade E na favela tem felicidade Vou por ela Eu vou buscar o amor de verdade